Pode começar, Camila. Amém. 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 Okay. So I want to. Is it necessary for me to speak in Portuguese? To try to speak? Or do you understand English? Eu entendo um pouco de inglês, mas eu posso tentar. Ok, eu vou tentar misturar as duas coisas, ok? Eu gostou da sua interpretação em energia e musical, e sempre eu escuto com interesse. Ok, então, é bom. Outro lado, é sempre para os pianistas fazer a interpretação que é sempre interessante. Ok, então, como o pianista faz a interpretação que é interessante? Música e sonoridade. Sonoridade, necessário variações de sonoridade. Forte, piano, mezzo piano, pianissimo. Então, eu digo sempre aos alunos, quando é em um restaurante, a pessoa come, é boa. Por que é boa? Porque cada plato tem um gosto diferente, um pouco mais selo, um pouco mais açúcar. É sempre uma coisa que é interessante. Então, é seguro que com a internet é difícil escutar bem as utilidades que você faz, ok? Eu compreendo isso. Mas, em muitos lugares onde você pode fazer colores diferentes, crescendo, decrescendo, conscientes de harmonias. A música tem harmonias. Então, não é difícil fazer plano. Plano é sempre quando é forte, cada harmonia é um pouco mais forte. e finalmente, finalmente, é um climaço. E depois, um climaço, possível, é piano, piano, sequência de piano. Ok, então, não é difícil fazer plano. Normalmente, eu digo aos alunos, quando é forte, pensar cada harmonia é um pouco crescente. Quando é piano, quando é piano, pensar ao contrário, pensar ao contrário. sequência de faça. Ta-ra-ra, 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 ta-ra-ra. Ok, então, esta é música. Música não é complicada. Não é complicada. É harmonias que vão a um lugar. Um lugar mais intenso, mais forte. Um lugar mais sensível, mais piano. Ok. Então, muitos lugares que você toca é sempre como você toca. Música Ok, então, é necessário pensar sempre. Este momento é um pouco menos e depois mais. Ok, então, agora vamos fazer um plano para isto. Um plano. Um plano não é exacto. com Mozart. Mozart. Mozart escreve piano. Escreve forte. Não escreve mesmo crescendo. É sempre forte piano. Forte piano. É possível um pouco crescendo. Mas é necessário para você fazer um plano que é exato, que sempre é interessante. Sempre interessante. porque depois de cinco minutos, eu escuto escalas, mas não escuto harmonias. Você compreendeu? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque... Não é interessante. 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 Muito subtilidade para fazer. Ok? Então, isto é um plano. Agora, cada professor ou cada pianista faz um plano um pouco diferente. Um professor diz, aqui crescendo. Aqui decrescendo. É uma direcção. Uma direcção. É possível para você fazer um plano que tem direcção. É possível que o professor diz, não gosto deste plano. Esta é mais intenção. Você toca mais piano. Ok. Todo mundo. Todo mundo em pensar. Ideia. Minha ideia é minha ideia. E minha ideia. Me... Eu tenho uma precessão para o pianista que faça uma ideia. Mesmo se não é minha ideia. Você diz, ah, é uma ideia. Pouco mais eu sei que... Ah, ok. Ok. Então, agora. Vamos ver. Vamos ver o que você fez. Porque... Eu não consegui contar suas ideias. Não é possível para mim... Ah, ela queria fazer mais aqui e menos aqui. Ok, so now we go back to the beginning of the piece. Começar e toca para mim devagar, devagar. E como é devagar? É possível para mim escuchar harmonias, e plano de harmonias. Ok, so let me go back to the beginning. Let's go back to the beginning. Uh, let's see. Ok, just one second, one second. Let me, let me get the page. Let me just get to the page where you are. So, I just want to get back to the beginning. Ok, ok. All right, go ahead. Now, in, in my score, a partitura, a chi editor escribe piano? No sei si a, 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 a Mozart. Probably mention no Mozart. É possível que um partitur d'orchestra, Mozart, escreve piano. Muitas vezes, com concerto, o compositor escreve dinâmicos em orchestra, não para piano. Mas, eu sou, um, d'accordo com esta comissão, porque é calma, é calma. Ok, so é um tema lirico, é um tema lirico, não é agressivo. E você tocou muito, muito bem, lirico, calma. Ok, now, eu queria compreender plano. Então, que plano de esta? So, harmonias começam com, uh, La major. Agora, aqui, so aqui, so aqui, you have, you have a five, five, dominante, dominante. Ok, so, esta harmonia, é um pouco mais sintético. Queria? Então, para mim, para mim, para mim, este tema, faz um pouco como, Da, 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 da. Então, como cantor, 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 que, you know, um, meu pai, estava cantor, cantor. E sempre quando eu, hace cinco anos, seis anos, sempre alunos de cantar, Então, meu pai ensinou a cantar sem cantar, porque esta nota, Mi, é um pouco mais alta, então não é possível, um pouco mais, ok, agora, decisão, você faz, ou você faz, é possível fazer um pouco mais depois, ou um pouco menos, então, decisão é interpretação, é interpretação, então, se a harmonia é sempre, então, é possível pensar, ok, eu vou tocar este segundo, o que é a palavra, compasso, segundo compasso, um pouco mais, e aqui, é possível, é possível decrescendo, possível continuação decrescendo, ok, todos, são músicas, não é, seguro, como Mozart queria, um pouco mais aqui, um pouco menos aqui, Beethoven, mais seguro, Beethoven, Beethoven, disse, cada compasso, cada nuance, eu queria escutar isto, Mozart, piano, piano, ok, então, uma CD de isto, pianista toca, segundo piano, ok, segundo professor, mais aqui, menos aqui, ok, isto é interpretação, isto é interpretação, então, muito importante para o pianista como você, começar com uma ideia, mesmo, cada detalhe tem uma ideia, e se o professor não é de acordo, ok, é possível mudar depois, mas mostre-me agora, ideia para você, esta frase, faça um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, mostra-me, toca, toca, toca. Ok, ok, então, então, eu disse, é muito difícil de dizer com a internet, 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 it's hard to tell, but it sounded like you did continually louder, you went, ok, so, continua, continuamente este é tema, ok, ok, so, para mim, para mim, para mim, com Mozart, eu gosto, com pianista faz, mais, uh, differentiates, nuance, de harmonia, harmonias, so you have this harmony, mais, e aqui, e, so, esta harmonia é tônico, esta é cinco, agora, como eu disse, possível mais, possível menos, mas não é possível sempre mesmo, isso não é música, música tem sempre diferença, então, para mim, este tema é calma, calma e lírica, então, eu não queria fazer crescendo, eu faço uma interpretação para o público que é um pouco mais calma, então, eu queria que você, uh, tenta esta interpretação, tá, 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 mais, agora, menos, mostre-me onde é tônico, toca, toca, ok, so, uh, determinação para você, quando, uh, uh, assim, como fazer mais ou menos decrescendo, é possível fazer mais ou menos decrescendo, Mozart não escreve crescendo, Mozart não escreve crescendo, Mozart, uh, provavelmente é piano, então, para mim, piano significa pouco menos para resolução, ok, época, época de Mozart, Mozart, época de Mozart, Mozart clássico, é uma época onde detalhes são muito, muito importantes, são sempre muitas escalas, mas esta escala tem sempre um color, mais, menos, e é bonita porque pianista toca, porque pianista faz escalas con colores, e é para você determinação de caráter de este tema, para mim este tema, não é... da, 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 da... não é agressivo, não é agressivo, É como essa música. Aqui eu tenho isso. Esta é uma interpretação. É uma interpretação. E você escuta outro pianista. Meu pianista favorito, grande pianista. Ok, eu não sou de acordo. Ok, mas uma pessoa pode pensar que este tema é um pouco energia, um pouco energia. Para mim não é energia. Agora vem a resposta. Segunda linha. Toca, continua. Continua. Toca. Continua. 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 Ok, bom. Normal mention. Mozart. Dos... Dos lados. Dos lados. Forte piano. Forte piano. Forte piano. Forte piano. Forte piano. para mim em público, porque eu escuto... Ok, so... Não tem partitura que mostra se Mozart escreve dinâmico diferente. É possível em partitura de orquestra Mozart toca um pouco mais forte para ripostar. Você tocou um pouco mais. Então, vamos fazer esta ideia. Então, esta... Ok, então, eu acho... Terminación de frase, decrescendos. Você tem... Mais... Agora, aqui... Menos para fazer um contraste maior? Diferença maior? Todos... Ideias. Eu queria fazer um plano. Este plano não é final. É um plano que faz ideia para o público escutar. Isto é mais intenso. Isto é mais tendresso. E quando você tocou, este... Sempre um pouco mesmo... Personalmente. Ok. Sempre é mesmo. Isto é um plano tentativo. É um tentativo. So... Significa aqui... Crescendo... Aqui... Ok? Segunda linha. Toca a segunda linha. Segunda linha. Depois disso. Depois disso. Depois disso. É para tocar. Depois disso. Desse... Para mim... Para mim... Ok? Eu disse... Para mim... Eu... Veio... Octavos. Octavos. Então, esta octavos... É mais intenso. Aqui é... Alberto Basso. Aqui é... Como uma flauta. É um pouco mais intenso. E aqui... Como uma flauta. Si? Isto é como uma orquestra. Um... 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 Ok. So... Esta segunda linha... Um... 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 Okay. Toca. 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 Um... Uma... Um... 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 significa passão Mozart é sempre refinado não gosta deste cenário é melhor é melhor porque Mozart sempre refinado a forma que pessoas não sei como dizer dress costumos sempre é cara de talho cara de talho rafinado eu acho que eu entendi se pianista topa mas eu acho que é a internet que não está passando não é cenário de Mozart não é cenário de Mozart não é cenário de Mozart você sabe é é interpretação de Mozart e mesmo pianistas muito celebrados muito celebrados que toca Mozart e eu escuto escuto CD de Mozart e pianista toca e então Gêza anda e media mention eu disse não é Mozart não é Mozart porque toca é Mozart ok Então, necessário buscar um toque, um toque que é mais com pulso, não pulso, poiné. Como você diz? Esther, o rosto. O que é o palavra para o rosto? Pulso, professor. Pulso. Pulso. Mais com pulso. Então, o que significa mais com pulso? O que significa que Mozart não é um compositor que escreve para... Para... O dedo. O que é o que é? O que é o que é? Eu não posso pensar no word for fingers. O que é o dedo? O dedo. Não é escuta para dedos. Não, não, não. Então, é composa para pulso com dedos. Esta é a narridade de Mozart. A narridade de Mozart é ideia para música, porque musicistas tocam música de esta época. Now, pianistas hoje toca esta época, porque toca todo. So, toca. No, é escuta para dedos. So, experimentar, experimentar. Mesmo octavos. No. Não é rígido, ok? So, esta frase. Possível para você começar esta do diez com pulso e dedo. Toca para mim. Com pulso e dedo. Meio, e meio, mesmo, 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 con, con, um, con internet, mesmo, con internet, e eu tenho ideia que você toca mais raffinado. Ok, então, agora, let's do a whole line. Toca, toca. Todo esterlinho. Yeah, I think it's possible even lighter. That's it, that's it, that sounds like Mozart to me. Ok, now, segundo frase. Toca, toca. Continua. Ok, 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 stop, stop, para, para, ok, good, good, so, I got the idea, so, uh, you did very good, this idea. Ta-da, 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 ta-da. down, right, ta-da, 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 ta-da. So, that termina, termina, termina,perform, de acrescentó. Ok, now, aquí, comenzar Mozart virtuoso, Mozart, grande virtuoso, grande virtuoso. Escalas. Ok, so, que idea de esta escala? Esta, esta secuencia. Fas mai, sul, menos. Ah, eu cresço, né? Ela faz... E depois? E depois? Aí eu mantenho... E eu vou meio que mantendo ela até o final. Então, é isso? É isso? Não é assim, não é assim. É mais, é mais, é mais. Ok, mostre-me mais. Ok? Porque quando você tocou, eu escutei... Ok, então, é necessário pensar onde é diferente. Diferente é sempre onde é mudar de harmonias. Mudar de harmonias. É possível fazer um plano de música que é em cabeça. É em cabeça. Agora, um músico que é natural faz isso porque é natural. Porque o pianista tem talento. Mas eu tenho alunos. Não tem muito talento para a música. Tem muito cabeça. Muito cabeça. Então, eu digo, ah, primeiro é la major. E aí, eu faço um pouco mais. Ok. Esta é a ideia para fazer um plano. Mostre-me onde harmonia mudar. Aqui é. Climaxo. Então, você tem dois. Ok? Para mim. Aqui. A problematic continual crescendo. So, you finish this place. Ok. Ok. Toca. Escalas. Toca. Aqui. Escalas. 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 E aí você está me mostrando. Agora, se Mozart não escreve piano a este lugar ou a decrescenda a este lugar, provavelmente para mim, eu não faço decrescenda. Ok, mas é possível musicalmente fazer E aqui Então, um professor faz com lance Aqui decrochete E outro professor diz Não, 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 aqui é mais Não sei, é possível, é mais ou menos Os dois possíveis Os dois possíveis porque a ideia é fazer a diferença entre harmonias e resolução das harmonias Isso é música, é lógico, é lógico Música com matemáticos Com matemáticos Então, eu vou cantar para dizer Contrário Isto é sub o piano O mais piano E isto Crescendo e decrescendo E menos Isto é continuamente decrescendo Ok Mozart não escreve continuamente decrescendo E não escreve continuamente crescendo Beethoven, sim Beethoven, sempre Beethoven Mais aqui, menos aqui Mozart, nada 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 But, I would say If I had the score If I had partitura Talvez em partitura Mozart escreve aqui Para orquestra Or Somewhere Forte Now, continue on Ok I wouldn't make a tremendous change Don't go Esta é sub o piano So esta partit é mais energigo Ok, now let me see What's the next phrase Play segundo frase No, no, no No, no But I want to I just want to hear Where's What happens So I see In my score In my score It has crescendo And decrescendo Do you have that Do you have Crescendo Decrescendo In your score I have crescendo And decrescendo Do you have that Você tem Crescendo Decrescendo And partitura Ok So In my score It has Crescendo Decrescendo Segundo Linha Ok Ok, so Para mi Esta partit Onge e escalas E mais brillante I wouldn't go piano here Da 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 Now here's the secundo Segundo And now he has And now he has So Esta partit Faz En poco decrescendo Para terminar Esta Seccion Esta seccion E contrasto Con Este time Este Virtuoso Ok So then Then you're going to finish With decrescendo Now here Ok Ok Now Now What is the next theme Vou tentar Porque Fazer diferente Yeah I would continue The harmony To the The thing Don't drop Don't drop Don't get softer Da 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 Ba 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 da Esta e forte Ba 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 da Now here Ba 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 E problemense E come Mezzo forte Para terminar No in piano Da 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 Now orchestra Da 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 So they They show you Orchestra Mostra Mozart Pensar Que esta tema E mais energigo Orchestra See So You see that In the orchestra part Mozart writes forte So I would play this part More More Energia And then the second time Then Now not too soft Now the orchestra answers Da 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 Now Orchestra goes Da 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 Ba da 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 Ba 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 Now You start Next section Start next section Next section Yeah Okay Okay Now Let me stop you Let me stop Now I I I Don't Know That 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 part Where you go Then you play forte I don't see that I don't think it's probably that It's possible it's that That you go I think it's just very light Now, the reason that I choose not to get so loud Is because The section before it was loud The section when you play Okay, now it starts contrasting This is a reposter Para tema precedente Tema precedente Now, come on Okay, so orchestra The orchestra plays Now you start Okay, toca parody Yeah, you know You know, a lot It depends on the orchestra A shift orchestra Si, shift orchestra Then you will say Okay, so No, no career No, yo no creo Que este tema Esta agressivo Esta agressivo Okay, then it finishes You start So Poco mais leggero Poco mais leve Mais leve Diddililap 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 Again Okay Para mim Para mim In my center Satchel Diddililap 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 Now Aqui Contração Composta Faz o primeiro Taradadadadadam E o segundo Resposta E o segundo Escute Todo é possível Em música Ok Todo é possível É possível Fazer Dililap Dilililap That's mais Possível Menos Dilililap Dilililap Possível Mesmo Isto Piano Possível necessário mais Todo é possível Si o compositor Não escreve exatamente Dianacos Ok? Professor Redman We have two more minutes Ok, we have two more minutes Ok, ok, now So, in some instant Camila, a gente precisa passar Pro próximo aluno Ok, so, let me Say something to you And I'm going to say, can I see your face? I don't see your face I don't see your face I see Can I get your face? Ah, there's your face Ok, I like your face Ok, now This kind of lesson that I'm giving you And someone can translate Esta aula Não é aula com masterclass Onde o professor diz Faça isto Faça menos Faça mais No Esta aula não é isto Esta aula é Mostra-me Ideias Posível Eu sou de acordo Posível Não sou de acordo Mostra-me Ideias Não toco com dedos Não toco com dedos Não toca Esta é nada Esta é nada É um milhão de pianistas que toca com dedos Toca com cabeça Mais com alma Mais com alma Mais com alma Então, para você Esta tema é bonita? Sim, é bonita Ok Emília Becheza Ah, este pianista Senta que uma coisa Senta uma coisa Não é dedos Faz colores E não é possível Quando você faça Um masterclass De esta peça Que Peça Que Todo mundo Dice Esta é crescendo Esta é decrescendo Não E não é possível Se Mozart Escribe É possível É possível E eu sei Ah Você não tocou Forte aqui É forte É aqui Eu não vejo Importante para você Para você Escribe dinâmicos Com lápis Escribe dinâmicos Crescendo Aqui De crescendo Aqui Ou mais Pensar mais No que eu quero Em relação ao que eu vou fazer Não só tocar as notas Mas assim Cabeça Então agora Eu sei Se eu disser Toca para mim Só temos um minuto Toco para mim Començar de peça Toca outra vez Començar Toca Toca para mim Pensar de colores Pensar de colores Toca Toco para mim Okay, now, okay, now, much better. Okay, so, this is the idea, now, it's possible for you, with all this piece, to make a plan. If the next time you play for me, you play the same piece, and I can say, ah, this is more, this is less, this is more dramatic, this is more aggressive. Okay, so, okay, this idea of music, you can do this without a professor, without a professor. Professor, no so de acuerdo. Cada professor dice, ah, yo tengo razón, esto es más, esto es menos. Mostra-me suas ideias. Mostra-me a sua voz que conta. E se você tem talento, esta voz é sincera. E esta voz fala verdade. Não é possível tocar para todo mundo, todo mundo, oh, eu faço esto. No, não é ideia da música. Ideia da música é tocar com alma. É tocar com ideias. É tocar que não é duro. Duro. Não gosto. Oh, esta é toca de Mozart. E agora, se próxima vez você toca outro compositor para mim, Prokofiev, eu vou dizer, oh, Prokofiev não é... Prokofiev é mais. Ok, ok, então, cada vez. Ok, foi muito boa, muito boa. Obrigada. Eu adorei, eu concordo. Foi muito boa, muito boa porque você tocou no máximo desta peça, mas você mostrou muita razão e porque você trabalhou esta peça, trabalhou esta secção, cada secção. Ou, contraria. Ok, pouco mais, pouco menos. Esta é musica. Ok? Mas é muito boa. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito. E eu gosto muito. Você é progresso. O progresso é bom. Então, a próxima vez que você me toca, me mostram todas as suas ideias desta peça. Ok? É muito bom. Ok. Muito obrigada. Eu gostei. Eu gostei. Boa. Ok? Tchau. 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 Então, Cauê Eu acho que a próxima pessoa que podia tocar seria Would you like to hear the Brahms Ballad? Yeah, Brahms Ballad, that's good Brahms Ballad Então sou eu Leonardo é você Certo Já posso começar? Pode começar Apenas um pouquinho só Paul, do you have the Yeah, put I'll get the score, wait one second, okay? Yeah, so I'll just pick out the score Muito bem , well, I'll get the score, well let's do that Okay, good Yeah, we'll get the score, yeah Ok. Posso começar? 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 Posso? 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 ecological crescendo now he resolves ok can you do the second let's do that whole section will you play for me ok It's good, it's good But you're not breathing the phrase enough It sounds like it stops It sounds like this Can you make me feel That's one phrase So keep the motion Of your phrase going Just like you did in the opening You did the opening well You went Now here, do the same thing One phrase Go ahead Better, it's better So I didn't hear enough of your bass But that could be the internet But you're going to practice that So I really hear the duet Of the bass Now the bass Of the E flat Now here's the crescendo Now softer Now don't forget Don't change the pedal On the two A's It's one pedal Here's the pedal Keep it That's one pedal Okay All right Now let's continue on Tempo one Just two minutes For conclusions Okay I can't see your face It's me, Patrick You have two minutes For conclusions Only because We already have Okay Let's do this Let's Okay You know Okay So Can I get your face back I don't see his face Can you Can you get the picture Okay Oh, that's better Okay All right Let's go to the next section So You know That part repeats Exactly the same way But it makes a crescendo At the end Finish this song Now Begin the middle section Da-da-da-da Okay 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 Now let me stop you Let me stop you Okay So now the first decision You have to make is What happens to the pedal In this section Because again Brahms doesn't write anything About the pedal But that doesn't mean That there's no pedal In it So you have to decide So here's the Here's that opening section Pedal here Now even these Could be Pedaled Da-da-da-da 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 Now certainly These ones Where the big chords are Da-da-da-da That can be Or pedal Now this is Portamento Da-da-da-da-da Pedal Da-da-da-da Da-da-da-da Portamento Da-da-da-da De-da-da-da-da Now so What the pedal Is going to do In this section Is going to make This much more Orchestral sounding Because a pedal A thicker pedal Is going to add Texture to the sound So the opening sound That you did Was even though It had pedal It was very mysterious Okay now this part It sounds to me Like trumpets This is like trumpets See so the sound Is contrasting And becomes Very dramatic So let's try It starts piano But you're going to Add a pedal here Okay So you want to Make sure you get The pedal On this place Da-da-da-da Pedal Da-da-da-da Pedal So the pedal Is going to be Where the harmony Changes Da-da-da-da Pedal Ok so let me Let me ask you I want to ask you Okay so remember What I said to the last girl And I was talking About harmonies Always go somewhere See music gets Very boring When the pianist Doesn't make a difference Between where The harmony went So there's only Two ways That harmonies go They get more Or they get less That's what happens It's just like When we talk When our voice Gets louder Or it gets softer So it's the Depending on the decision You make as an interpreter So for you What is happening In this opening measure He starts piano Then he goes Then he goes Da-da-da-da What happens At that A major Is it more Or less Nice It is And Brahms Tells you that Because he writes A crescendo And then he writes Even in the chords Da-da-da-da He writes crescendo So the arrival On the A major Is much more important You're in D major Then he goes Then he goes So those harmonies Are what makes The music great It's that you Taking me Each place Now show me Started piano Get me to A major Then when you get To A major Get me to B minor Then when you get To B minor Get me to E minor Again you do it Okay So that was better It was better I liked it better Because I heard Where the harmonies went But I don't understand Why when you had this Where it goes That you got softer Why didn't you keep The harmony building Da-da-da-da Da-da-da-da So why doesn't That support The harmony Right You want to make It like trumpets Ba-ba-ba-ba Da-da-da-da Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba That would probably Be horns Ba-ba-ba Ba-ba-ba Okay Now do it again Try to make Take your bass Important Go ahead Okay It's good It's better You're getting louder So I hear it You know But what you're not Giving me Is the sense of arrival If you notice That Brahms writes Accents on those chords He writes accents So when you see The accent on the chord Think of it As a moment To take maybe A little bit of time To make that accent Interesting to the listener Right He goes Da-da-da-da Then he writes Da-da-da He writes an accent Da-da-da-da 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 Ca-ta-da-da-da-da Can you see Where I'm doing The accent To make it That it's very dramatic So Just do that part Wow You have another student I know I know Just let him do this Let him do this part Okay This is a great part In the piece It is no time Let him do it For one second Just do it One second Que eu faço. Just do that part. Alô? Just do that part. All right. Okay, now there's the place. That's it. So that was the place. D major. That's the arrival. And then he goes from there. He goes. But the D major one is very important. So that place, I would take a little bit more time when you got to that one. So everything was good. You went. And then that place is a great moment. All right. Thank you. It's a great piece. It's a great piece. And what makes it a great piece is the difference between the first part and the second part. So the first part, you have to practice your legato, your melody. And the phrasing. It's a very interesting rhythm, Brahms writes. You know, many people, when they play this, they play it very square. They play. It's not. It's. See? That's the place it's going. Then he answers. Brahms writes very, very interesting rhythms. Like when he writes. He writes. See? So many people, when they play Brahms, they don't play the long phrase. They play. See? That's not the phrase. The phrase is really. So you're going to practice this. Then it comes the answer. See? It's a very interesting rhythm. Then comes the triplets in the next section. That's such an exciting thing. All right. Practice your legato. Practice your pedals. Practice using your wrist and your arm. Practice making a beautiful sound. Practice making a beautiful sound. A deep sound. Okay. It was very good. Very good. I enjoyed working. Thank you. Okay. 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 Thanks, Neck. Boa tarde, Cauê. Você está aí? Estou aqui. Estou aqui. A gente está no limite do tempo, mas, bom, se você quiser ter sua aula logo, eu acho que o povo continua aí até a hora que der. Ou então você pode optar a ter sua aula na próxima semana, mas aí eu escolho a sua. Você decide. O que você diz? What is the piece? What piece is it? Okay. So, it's the polonês. Do you have the score? No, I have to get it. What is it? Polonês in what? In C minor? Yes. Yes. I think so, let me see. No. 40, No. 2. Yes, exactly. You can see mine. Here we go. C minor. Okay. All right. Let's see. So, I have it here. So, it's good. Okay. Let's start. Let me listen. Pode começar? Pode começar, Cauê. Yeah. I'll be there. Eu não consigo ouvir nada, sabe, o som não está passando. É, a gente não está conseguindo ouvir, Cauê. É, você tem como checar suas configurações de áudio, ver se tem como você mudar alguma coisa? Eu vou tentar aqui, tem alguma configuração específica? Olha, eu confesso que eu não... Eu vou tentar desligar a câmera para ver se o som melhora. Tá, vamos ver. Eu vou tentar desligar a câmera para ver se o som melhora. Eu vou tentar desligar a câmera para ver se o som melhora. O que é isso? 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 E o que é? E o outro? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?